Clash of Clans Dicas, o maior blog de Clash of Clans do Brasil. Visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje aí um vídeo bacana, mais uma curiosidade, mais uma coisa maluca aí do Clash of Clans. Eu tô aí, vocês podem ver no War Bruno Clash, um clã aí de guerra com os inscritos. Já estamos começando a guerra hoje. Mandar antes de tudo aí um salve, um abraço apertado aí pro filho do Skiave lá do clã War Bruno Clash. Filho dele tá no hospital aí precisando de força. Tamo junto, irmãozinho. Tô torcendo por vocês e seu filho vai subir, vai levantar, porque ele é brother. Ele é inscrito no canal, Bruno Clash, e merece toda atenção, todo carinho do mundo, beleza? É nóis e manda um abraço pra ele, irmão. É nóis. E é o seguinte, vamos lá, vamos mostrar o que tá acontecendo. Aqui neste clã que eu encontrei nos vídeos da gringa aí, vou deixar no canal aí na descrição também. Esse clã, Crimson Guard. Você vai vir ali nesse clã e vai ver a vila do líder, cara. Chamou, esse chamou. Você tem aí a hashtag dele também pra você dar uma olhada. Cara, ele é muito estranho. É muita loucura, é muito estranho essa vila, cara. Eu queria saber se alguém conseguia me falar o que ele fez na vida dele com essa vila, cara. Porque eu não entendo. Ele tá no CV8, não liberou nenhum feitiço, ou seja, ele não tem fábrica de feitiço, não tem heróis, não tem quartel negro. Cara, ele não tem nada. E aí você vai ver o porquê de toda a estranheza. A vila dele tomou um pau ali, tomou um PT, mas você pode entrar na vila dele hoje. Ele tá jogando normalmente, ele joga ali e tal, tem dois mil e tantos troféus ali, mas ele não atualizou. Ele não deixou, não clicou ali nos troféus pra poder entrar a nova liga, né. Então fica dessa forma. Só que eu quero chamar a atenção no seguinte, cara. Olha essa vila. Ele não tem nada ali no meio, além de defesas. Ele só tem defesas e o centro da vila. Olha, só defesas. Eu tô passando por tudo ali, ó, torre de mago, canhão, torre arqueira, defesa aérea, laboratório ali, ó. Mas ele não tem nada de coletores, armazéns ali no meio. Beleza, ah, deve estar do lado de fora, como todo mundo faz. Cara, esse é o motivo desse vídeo, cara. Ele tem apenas um coletor de lixir nível 1 e uma mina nível 1. Ele não tem armazéns, cara. Cara, me diz o que ele conseguiu fazer, cara. Eu queria entender o que esse cara tem na cabeça e como ele conseguiu deixar a vila desse jeito. Cara, que absurdo. Muito estranho, muito loucura, cara. Como é que ele fez? Eu tava até tentando ver se dava pra vender um edifício. Eu não consegui entender que há a possibilidade de vender. Então, se você tem uma ideia do que pode ser isso daí, deixa nos comentários aqui também. O que o cara fez pra conseguir chegar nessa vila sem ter armazéns? Ou se ele viveu somente dos coletores e daquela reserva que fica armazenada no castelo... No castelo não, no centro da vila. Porque lá, se vocês sabem, tem uma quantidade de ouro e de lixir que fica lá armazenado. E tem uma quantidade que fica na mina de ouro e no coletor de lixir. Mas ele não tem armazéns, cara. Cara, o que ele fez? Eu fiquei louco. Falei, cara, que porra é essa, mano? Que que é isso? Cara, me digam aí vocês. Vocês já viram alguma coisa igual? Vocês tem ideia do que o cara pode ter feito? Por que ele fez isso? Se é somente pra fazer uma vila diferente e aparecer? Vocês podem ver aí que ele... Pelo que eu entendi, ele nunca doou tropa na vida. Eu quero até a ajuda de vocês aí. Dá uma olhadinha aí. Ele conseguiu, ele bateu a meta de nível 8 do centro da vila, tranquilo. Mas eu não entendi o que ele fez, cara. Cara, visitem a vila dele. Vá no perfil dele lá, dá uma olhada. Vê o que vocês conseguem entender dessa vila. Desse perfil, cara. Eu não consegui entender o que ele faz. Olha isso. Tudo zerado a parte de baixo aqui. Tudo zerado. Eu não entendi, cara. O que que esse cara quer da vida? É uma vila secundária? Ele tá só zoando? É uma vila que ele fez pra testar alguma coisa? Testar subir sem armazéns? Eu não entendi direito, cara. Ele teve armazéns já e de alguma forma sumiu o armazén? Ou ele tirou o armazén? Como faz isso? Cara, me ajuda porque eu tô louco da cabeça e eu queria entender. Como eu já fiz um vídeo aí que deu uma polêmica danada aí. Porque eu não sabia uma coisa e depois todo mundo me crucificou. E eu quero a ajuda de vocês. E aí? Eu tô vacilando e eu não sei uma forma de fazer isso? Ou realmente não dá pra vender um armazén? Não dá pra esconder um armazém? Não dá pra tirar da vila? Me fala aí você. Mas eu achei muito estranho essa vila e eu resolvi compartilhar com vocês. Então me digam sua opinião. Deixe seu like se você curtiu a ideia desse vídeo maluco. E é isso daí. Agradeço vocês terem visto até aqui. Um obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.